E nessa segunda-feira nós temos na nossa lição o título Características das Obras. Amigos, nós temos aqueles desvios teológicos, né? Onde é a graça sem a obra, é a obra que não precisa da graça. E a gente entende, e é esse o ponto agora, que nós somos salvos pela graça. Mas a graça transforma quem eu sou e a graça transforma as minhas ações conforme o evangelho que me transformou e os valores desse evangelho. Então é óbvio, as minhas ações vão ser diferentes. Então eu estou casado com uma mulher, eu a amo. E porque eu a amo, eu faço a ela ações que são geradas por esse amor que eu tenho no meu coração. Isso é muito natural, ok? Então esta é a ideia de fé, graça e obras. Vamos lá? Na lição de hoje, tem alguns pontinhos. O primeiro deles, as obras são expressas naturalmente. Fé genuína. Aí essa frase, a fé leva à ação. Eu costumo dizer aqui, já repeti várias vezes. Cristianismo é uma religião de mudança. Eu não mudo para ser salvo, mas eu mudo porque eu já me sinto salvo. Eu não mudo para receber a graça. Eu mudo porque eu já recebi a graça, ok? Eu não mudo. Agora o ponto dois aqui, as obras levam uma vida abundante. Eu não faço, mesmo não gostando, para ser salvo e ter merecimento. Eu faço porque eu quero, porque eu gosto, porque eu amo, porque eu aceito, porque eu entendi. E isso me traz prazer, porque o evangelho mudou o meu coração. E quando eu entendo esse conceito, inclusive, muda-se a forma de eu encarar, por exemplo, o dia de sábado. Porque para muitas pessoas o sábado é um fardo. E o sábado será um fardo para você até que você compreenda. De que o sábado faz parte da graça de Deus para a sua vida. E aí então, quando você compreende isso, aí então o sábado tem uma nova perspectiva. No próximo trimestre a gente vai conversar sobre isso. Beleza? Ponto três, as obras são testemunho para o mundo. Amigo, mais importante do que as suas palavras são os seus atos. Os seus atos, eles falam mais alto do que as suas palavras. E a gente entende que o mundo precisa, é de cristãos que transformam o cristianismo em ação. O cristianismo em boas coisas para as outras pessoas. Para que os outros vejam o Jesus que está atuando em nós. Então, no final das contas, as pessoas acabam vendo muito mais os frutos, as ações daquilo que o Senhor transformou na minha vida, do que necessariamente as palavras que eu digo para as outras pessoas. Por isso que os frutos, as obras, eles inclusive são importantes para a pregação do evangelho. Então, eu quero te convidar a entender o evangelho, aceitar a graça e permitir com que essas ações sejam mudadas mediante a graça de Jesus, para que você possa ser benção para as outras pessoas e um sermão vivo por onde você estiver andando.